Muzi, sou diabético tipo 1, com exames ok e diabético controlada. Bom. Pode fazer ciclo normal ou deve se preocupar com mais colaterais que alguém que não seja? Sim, você deve se preocupar com mais colaterais. Por quê? Porque o esteroide aumenta a resistência à insulina. Então, inevitavelmente, se você for usar esteroide, você vai aumentar a sua resistência periférica à insulina. Isso vai ter que ser... vai modificar a sua forma de usar a insulina. Agora, posso te dar um conselho antes? A maior razão de você não estar ganhando massa muscular, provavelmente, é a sua resistência à insulina induzida pelo diabetes. A primeira coisa que você vai fazer é realmente olhar o que são esses exames ok. Porque assim, se o teu exame, se você está com Hb1c acima de 5.7, se você está com uma... E assim, isso é muito rigoroso, né? Porque normalmente, se você quer um paciente com diabetes tipo 1, com Hb1c de 6, 6,5, é tolerável, né? Mas se você quiser ganhar massa muscular mesmo, cara, você pode tomar uma tonelada de testosterona que não vai fazer o mesmo efeito do que você controlar o seu diabetes para ficar com a sua Hb1c abaixo de 5.7. Boa. Então, entenda, se você tiver uma insulina média, uma glicose média maior do que 126, cara, esquece que você não vai ganhar massa muscular. Não interessa o que você tome, você só vai piorar risco cardiovascular, você vai piorar vascularização periférica, você vai piorar microvascularização e o resultado, sério, vai ser catastrófico. O seu organismo, ele funciona completamente diferente, tá? Resolva o que é a resistência à insulina, você vai saber isso quando você conseguir ter uma Hb1c baixo, tá? E até mais baixo do que o normal para diabetes que a gente tem de aceitável, e aí você vai conseguir resolver o teu problema de hipertrofia. Boa. Muito bom. Daniel, analise seu Hb1c. É, basicamente. Vitor Dalanol. É o mesmo cara? É o Vitão. Por que o S3 foi o seu melhor carro? Ai, caralho. O meu também foi o S3. Puta, acho que foi a época da minha vida, foi o primeiro carro mais legal assim que eu consegui comprar, então eu tinha uma BMW 93, Vitão, e eu era apaixonado, porque era aquela BMW quadradinha, né, então, meu, e era seis cilindros, tinha 250 cavalos, então, caralho, carrão, animal, né, eu adorava esse carro, e só que, meu, tava, ó, tava caindo aos pedaço, tava caindo aos pedaço, sério, e ela tava muito judiada, e eu não tinha grana pra consertar a BMW, tanto que quando eu vendi ela, eu vendi por 10 conto. Nossa! Não pagava nem o som dela, verdade, juro por Deus, e aí eu fiquei sem carro um tempo e fiquei de moto só, moto, 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 aí o primeiro carro que eu comprei foi porque a Roberta chutou minha bunda, ela falou, para que essa putaria você tem que parar de moto, vai andar de carro, você vai morrer, cara. Aí, exatamente, aí ela me levou na consociacionária da Audi, e ela comprou um A3. Ah, um A3. Ela primeiro comprou um A3, um A3 preto, e eu apavorado, não, não vou, porque eu sou muquirana, né, não vou comprar, na época a gente pagou, ela pagou 70 mil, e como eu não queria, eu não queria gastar esse dinheiro, ela pegou e comprou no nome dela, ela falou, eu tiro o dinheiro e eu pago da minha conta, pronto. Aí eu falei, caralho, porra, saco, aí eu andava no carro e andava, meu, 70 mil, 70 mil, 70 mil, só que aí a gente acostuma com o que é bom, né? Ah, lógico. E aí eu comecei a querer um melhor. Sim. E aí eu via, cara, tinha um carro na Miami que era um S3, todo dia eu passava na frente, um S3 branco. Meu, animal. Ele é um A3 esportivo, mais forte, mais confortável, mais bonito. 150 cavalos, tração 4x4, é, meu, voa. Um volantezinho S-Line cortadinho, era esse? Exatamente, exatamente. Ah, já manda, eu sei. E aí, meu, eu era apaixonado daquele carro, e eu ficava olhando, 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 aí um dia a Roberta falou, o que foi? Ela falou, ai, porque eu queria, ela falou assim, não tem nada de errado você querer, você pode, por que você tá se culpando? Só que ele é o dobro desse, né? 120 mil reais. É, quase o dobro. Aí, a gente foi lá junto, ah, comprei, pronto, deixei lá o S3. Top. E, eu acho que não, acho que eu paguei 77, me deram 70 mil no A3, e aí eu peguei o S3 por 120 mil. Ah, tá. E, pra mim, ficou emblemático, foi o primeiro carro, assim, esportivo, mais de luxo. Você quis? Falou. Eu quis e eu pude comprar. Não parece que é mão de vaca. Exatamente, e que eu realmente, e que aquilo me satisfez, né? Sim, sim. Então, é o carro que aparece no Mr. Santos, no A Batalha dos 80. Não, no Mr. Santos, não. Mr. Hill, A Batalha dos 80. É o carro que eu tinha na época. Então, foi muito marcante. E é um carro que, meu, foi marcante pra mim. Bom demais.